Tem um filme que o pessoal chama, né? A volta dos que não foram. Este filme volta a catar. Prefeito Marcelo Bellinati, ontem, lembra que a gente anunciou em primeira mão que ele faria uma live nas redes sociais pra anunciar novas medidas pra conter a disparada dos casos de Covid? Diz que um mês atrás a gente tinha 200 casos ativos. Agora a gente tem quase mil. De cada 100 testes feitos, 30 estão dando positivo. É pra alarmar? É pra se preocupar. Ontem o prefeito fez a live do secretário municipal de saúde por volta aí das 7, 7 e pouquinho da noite. Se acompanhou aqui no Cidade Alerta, tá acompanhando no RIC+, nas nossas redes sociais. E agora eu vou destacar tudo pra você. Ele não determinou a volta do uso de máscaras. Não há um decreto determinando isso. Mas ele recomendou, diz com base em informações de médicos, de pessoas que monitoram a pandemia, o próprio prefeito Marcelo Bellinati é médico, ele recomenda que as máscaras voltem a ser usadas em locais com aglomeração e em locais fechados. Vamos entender um pouco mais dessas novas medidas, desses anúncios feitos ontem aqui em Londrina, na reportagem Meio Dia e 27. O balanço do atual momento da pandemia em Londrina foi feito durante uma transmissão nas redes sociais. E os números são alarmantes. Se em 25 de abril a cidade tinha cerca de 200 pessoas com covid-19, hoje são quase mil. Muitos desses londrinenses têm precisado de leitos de hospital. São mais de 33 internados nesta semana, enquanto que nessa mesma época do mês passado eram apenas 12. Diante da piora da situação, a prefeitura voltou a adotar medidas para enfrentar a doença e publicou um decreto. É recomendação para toda a população para voltar a usar máscara em locais fechados. Então, no trabalho, na escola, na universidade, dentro do ônibus, voltar a usar máscara, voltar a lavar a mão com álcool em gel, com a frequência que a gente estava lavando, para voltar a se proteger. O que a gente observou é que, em um mês agora, houve um aumento de mais de 200% do número de casos de covid. Então, são algumas orientações. O prefeito descartou, por enquanto, regras mais restritivas, como a obrigatoriedade da máscara e o fechamento do comércio. Estamos analisando permanentemente com a equipe de médicos especialistas da Secretaria e essa análise continua. Claro que a gente, enfim, vai continuar analisando e ver se teve algum efeito. É por isso que a gente pede. O período é muito propício a infecções respiratórias. Esse período do frio, o vírus se propaga com muito mais facilidade, intensidade. E você usar máscara, você está se protegendo. Não é só contra o covid. Na avaliação da Secretaria de Saúde, dois fatores têm levado à nova disparada do coronavírus no município. O primeiro é a chegada do frio. Já o segundo é a queda na vacinação contra a covid, principalmente da dose de reforço. Segundo o município, a cada 100 moradores que poderiam receber a terceira dose do imunizante, 36 não procuraram os postos de saúde. A quantidade de unidades vacinadoras será ampliada para tentar mudar esse cenário. Na próxima semana, nós vamos ampliar a descentralização da vacina para mais 10 unidades básicas de saúde. Entretanto, em números absolutos, não houve redução na oferta de vagas. Nós mantivemos as mesmas vagas disponíveis para a população nandrinense que tínhamos quando haviam mais unidades vacinadoras exclusivas. E a gente sempre pede o apoio, reforça a importância da vacinação. O secretário destacou que só não tem mais gente em hospitais ou morrendo pela covid-19 por conta dos altos índices de vacinação. Londrina tem 77% da população total protegida com duas doses da vacina. Contra esses números, com dados estatísticos, epidemiológicos, não há argumento. Então, o que nos trouxe até esse momento de poder retomar a nossa vida, o normal, a poder voltar às coisas que a gente fazia antes da pandemia, foi a vacinação. E nós não podemos perder isso de vista de forma nenhuma. As vacinas protegem, salva vidas e são essenciais nesse momento. A covid começou a cair à medida que a vacinação voltava ou começou a subir. Então, gente, vamos parar de acreditar em fake news, de WhatsApp. É muita mentira. Eles mentem falando mal da vacina, mentem falando mal da mágica e eu não entendo o porquê disso. Parece até uma loucura ver uma coisa dessa. Então, o que a gente faz um apelo para as pessoas é, quem não tomou a terceira dose, vai tomar a terceira dose. Quem não tomou a quarta dose, tome a quarta dose. É a maneira de você proteger a sua vida. Bom, está aqui a Aline Stipe que já vai falar comigo aqui. Já vou entender dela o que a gente tem que fazer a partir de agora nessa pandemia. Aqui são as pessoas que estão no calçador. Onde é que entrou a imagem da Aline aqui? Eu fiquei meio perdido aqui. Ana Contato vai me trazer informações agora do que é que disse, então, a microbiologista Aline Stipe a respeito dessas medidas que vão ser tomadas a partir de agora, dessas recomendações dadas pelo prefeito com relação ao aumento do número de casos da Covid-19 em Londrina. Aninha, boa tarde. Boa tarde, Juliana. Boa tarde para você que acompanha o nosso BG. Pois é, a doutora Aline, que sempre tira as nossas dúvidas, vem conversar com a gente, esclarece mais uma vez que essas recomendações do prefeito, elas são válidas sim. Voltar a usar máscara em ambiente fechado, mas isso não é suficiente. A doutora Aline diz que é preciso evitar as aglomerações, é preciso que as pessoas que são dos grupos de risco se mantenham isoladas, que as pessoas continuem mantendo o hábito de higiene, lavar as mãos, passar álcool gel e o mais importante, né, Juliana? Não descuidar da vacinação, que é uma coisa que a gente tem falado, né, que muitas pessoas tomaram a primeira dose, depois não voltaram para tomar a segunda ou não tomaram a terceira dose de reforço, enfim. Vamos ouvir o que a doutora Aline diz. Na verdade, a gente, com esse aumento de número de casos, né, então, cada região teve um aumento considerável, algumas medidas, elas devem ser retomadas, sim. Principalmente o uso de máscaras em lugares que tem aglomeração de pessoas. Repartições públicas, a UBS a gente nunca parou, mas, assim, bancos, supermercados, onde tem um aglomerado em um lugar mais restrito, a gente deve ter a preocupação, sim, utilizar máscara. Se a gente adotar o uso da máscara agora, a gente pode frear um pouco essa escalada da Covid para não ter que ter uma restrição muito maior? Então, o número de circulação de vírus, a quantidade de vírus circulante ainda está muito alta. Então, apenas a utilização de máscara não vai conter essa aceleração da pandemia novamente. A gente tem que atrelar várias medidas protetivas para a gente ter um freamento, uma nova redução de número de casos na população. O pessoal que não tomou dose de reforço, que está faltando uma dose da vacina, não é a hora de ficar esperando, tem que ir lá tomar. Isso, chegou a hora, a gente deve tomar a vacina, a gente não deve protelar em maneira alguma. Então, chegou a sua vez, vai lá, toma a vacina, faz a sua parte e aí continua, lavando as mãos, utilizando álcool em gel, utilizando máscaras e as outras medidas restritivas para a gente frear essa pandemia novamente. Vamos lá, então, gente. Vamos ter o uso de máscaras de forma obrigatória? Nesse momento, não. Há recomendação para que elas sejam usadas em ambientes fechados e em espaços abertos com aglomeração. Mas, repito, sem obrigatoriedade. A gente tem algumas regras específicas que foram anunciadas, né? A própria Secretaria Municipal de Saúde de Londrina, recomendou a professores, a funcionários de escolas municipais que usem as máscaras durante o trabalho e aí fica a critério dos pais enviar os filhos ou não com máscaras. Isso aconteceu depois que a escola Avaterocano, ali do ladinho da rodoviária, teve um surto de Covid entre os professores, mais de 20 contraíram a doença. A gente teve o Tribunal de Justiça do Paraná que determinou que as máscaras passem a ser usadas no interior dos fóruns. E nas ruas, Aninha, deu para perceber um aumento no número de pessoas com máscaras depois desse aumento de casos, da Covid voltar a ser comentada. Olhando aqui no calçadão para as pessoas que estão atrás de você aqui, eu não estou vendo ninguém com máscara, Aninha. Acabou de estar passando uma senhora do seu lado agora com máscara. Você tem percebido isso nas ruas, Ana? Aumentou o uso ou não? Gil, o que a gente percebe, eu não sei se o Bono vai concordar comigo, é que tem muita gente que não deixou de usar máscara, né? Desde quando as medidas foram ficando mais frouxas, teve gente que continuou usando. Agora, tem muita gente, de fato, que parou de usar e não está usando mesmo, nem em ambiente fechado, nem em ambiente aberto. Agora, a gente está vendo um pessoal vindo, todo mundo de máscara. Então, tem gente que realmente não deixou de usar nem em ambiente aberto, em ambiente arejado. Inclusive, eu fiz uma enquete agora no meu Instagram, perguntando ao pessoal, a maior parte das pessoas está falando que não vai voltar a usar máscara, nem em ambiente fechado. Vamos perguntar para o pessoal aqui no calçadão, Juliano? Vamos aqui, deixa eu perguntar para esse senhor aqui. Bom, esse senhor aqui, eu acho até que eu já sei a resposta, hein? Vamos ver, dá licença, boa tarde. Boa tarde. A gente está fazendo uma pesquisa porque a prefeitura recomendou a volta do uso das máscaras em ambiente fechado. Estou vendo que o senhor está de máscara. O senhor vai continuar usando em ambiente aberto, fechado? Eu vou continuar usando, né? Não deixou de usar em ambiente aberto? Em ambiente aberto, poucas vezes, né? Ontem foi o primeiro dia que eu fui num restaurante, tá certo, e fiquei sem máscara, porque eu fui almoçar com um amigo, mas sempre usando máscara. Não se sente seguro ainda? Não, seguro eu estou, mas eu acho que a recomendação é essa, a gente tem que seguir a recomendação. Tá ótimo. Obrigada. Não, por isso. Então tá bom, olha só, vamos ver, o que mais? Deixa eu ver aqui, vamos perguntar para esse senhor aqui, ó, tô vendo que ele tá de máscara também, o senhor não? Tá bom, então deixa eu ver. Aqui, a moça do milho. A moça do milho, a moça do milho, fala comigo. Ela não quer também, Juliano. Vamos ali no pessoal que tá comendo, então, boa? Vamos ali, ó. Vamos perguntar... Vamos perguntar para o pessoal aqui, dá licença, família. A gente tá fazendo uma enquete para saber se o pessoal vai voltar a usar máscara em ambiente fechado, porque o prefeito recomendou que seja utilizada a máscara em ambiente fechado. Vocês vão usar, não vão? Ah, com certeza. É uma prevenção, né? Bom, e o senhor vai voltar a usar ou acha que não? Vou sim, a gente tem que ajudar até... Não é só a proteção nossa, a gente tem que pensar na proteção da sociedade, das pessoas que estão aí circulando. Então, eu acho que se eles pediram para fazer esse sistema preventivo, a gente tem que adotar o sistema, tá bom? Muito bom. Obrigada, viu? Olha só, Juliana, então, com as pessoas que a gente falou aqui, o pessoal deve adotar a máscara em ambiente fechado, sim. É, tá todo mundo com medo, a gente não entende onde é que isso vai parar. A gente tem aí a terceira dose da vacina liberada para todo mundo com mais de 18 anos. Algumas idades e algumas pessoas com comorbidades já podem tomar a quarta dose. E agora, Ana, o secretário de Estado da Saúde disse que solicitou ao governo federal que todas as pessoas com mais de 18 e menos de 60 anos possam tomar também a quarta dose da vacina. Vamos ver o que ele disse. Nós temos hoje 4 milhões e 300 mil paranaenses pré-elencados para tomar a dose de reforço, que não a fizeram. 1 milhão e 300 mil paranaenses que sequer fizeram a segunda dose. Precisamos melhorar a performance na vacinação das crianças também, especialmente até 11 anos de idade, com relação à Covid. Explicamos que pela sazonalidade do frio na região sul, principalmente no nosso estado do Paraná, seria importante nós expandirmos a campanha da influenza, também abrirmos para outras faixas etárias e, mais uma vez, um reforço que essa quarta dose possa ser disponibilizada para os paranaenses de 60 anos para baixo. Tá aí, a gente vai acompanhar de perto tudo isso e eu sei que é uma decisão pessoal, tá? Mas eu tomei três doses e a hora que liberarem a quarta dose, eu vou tomar. Recomendar que você tome? Eu estou falando disso aqui desde o início da pandemia, mas, repito, é uma decisão individual? É. Mas a gente tem que pensar que a doença está aí e se a gente não está tendo tantas mortes e tantos casos mais graves, o que é que mudou de lá atrás para cá? As pessoas estão imunizadas. A gente precisa pensar nisso. Meio dia e 39.